Atenção, trem estacionado na plataforma 1, sentindo para o remoto, não precisará serviço. Atenção, trem estacionado na plataforma 1, sentindo para o remoto, não precisará serviço. Atenção, trem estacionado na plataforma 1, sentindo para o remoto, não precisará ser 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 o remoto. Atenção, trem estacionado na plataforma 1, sentindo para o remoto, não precisará ser 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 o remoto.